Diferenciado, alinhado, cheguei Só olhei pro lado, avistei e gostei Chamei pra dançar, vai lá encostei Mas na hora de trocar, desdenhar eu falei É que ela não abre a minha língua Essa mina parece gringa Adoro a vida bandida E diz que o perigo te excita Que tá de rolê na Bahia E quer conhecer minha vista Que achou minha favela linda E que o perigo te excita Diferenciado, alinhado, cheguei Só olhei pro lado, avistei e gostei Chamei pra dançar, vai lá encostei Mas na hora de trocar, ideia eu falei Pati, tap, mano e saris Mistura a pergada do cria Não entende nada do que eu falo Essa mina parece gringa Comigo ela desce do salto Pois sabe que eu sou da pista Pati, tap, mano e saris Que achou minha favela linda Vem cá Vem cá Não se abalha linda Bate em cima Te vi de longe Te quero perto Tu és a fonte A sede é certo Bailar, fumar Olhar no olho e falar Quem não entende mais quer Sarrar, mulher Vem cá, não parar Se solta, bate o mar Falar, quem quer, mulher Uma louca do gol Que tem um pote Aí cê gosta, né? Não conta com a sorte Peitou a morte Aí cê gosta, né? Que tem pra trocar Cê gosta, né? Pra fazer virar Aquela minha nova língua Essa mina parece gringa Adora lá vida bandida E diz que o perigo te excita Que tá de rolê na Bahia E quer conhecer minha vista Que achou minha favela linda E que o perigo te excita Diferenciado, alinhado Cheguei Só olhei pro lado Avistei e gostei Chamei pra dançar Vai lá, sarrei Mas na hora de chocar Virei raios, falei Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah